Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. O meu convidado nasceu em 1963, na província de Moxico, licenciado em Ciências de Educação, professor de profissão, mas exerce ainda outro cargo, como diretor provincial da cultura aqui, em Benguela. Sua obra literária foi focada na diversidade cultural da dança, que envolve grandes povos. Para compreendermos a sua obra, comigo em estúdio, Cristóvão Cajibanga. Disse bem o nome, Cristóvão? Cajibanga? O que quer dizer Cajibanga? Antes de mais, boa noite. Boa noite, sim. Isto é porque já temos alguma intimidade, eu já fui logo direto. O que quer dizer Cajibanga? Bom, tem uma corruptela, tem a ver com... não se faz. Mas Cajibanga é pseudónimo ou é mesmo nome? É nome, sim, exatamente. O Chico. Uma primeira deve-se ao facto de ter declamado um poema. Com quantos anos? Dez anos. Lembra-se do poema Cajibanga? Pátria imortal, mas não lembro muito bem dos versos e das estrofas. É do livro da terceira classe. Ai, que bonito. A política, a última, da administração colonial foi fazer um pouco extensão da rede escolar para as aldeias e foram para a Mazemba, que dista a 62 quilómetros de Luena, mais ou menos, e o professor David, que era o meu, na terceira classe, insistiu que eu decorasse e declamasse. E o que é que o marcou nesse momento quando fez a declamação? Não, eu declamei, não aconteceu nada. Só que, à noite, por uma força qualquer, eu fui impelido a ligar o rádio. E, precisamente, no momento em que estava a passar o poema gravado pelos repórteres da Rádio Clube do Moxico. Isso é que me emocionou. E tem até hoje disso gravado? Bom, gravado... Ou perdeu? Tem como recordação? Penso que a guerra levou tudo. Mas o marco está, precisamente, no facto de eu ter ouvido a minha voz. Dez anos, minha voz... Na rádio. Na rádio, exatamente. Então, isso sensibilizou-me. A partir daí, sempre que fosse mobilizado para ações culturais na escola, eu nunca desarmava. Então, há o professor Rosário, que está a viver nesse momento em Luanda, foi vice-governador do Moxico, que deu continuidade a essa obra do professor David. Um abraço para o professor Rosário, que é uma referência aqui com o meu convidado. Nós aprendemos mais coisas, o teatro, também aprendemos ilusionismo. E o canto. Então, isso foi o que marcou. Quando a revolução chegou, então, uma das lembranças também é o facto de ter sido comandante de uma base de pioneiros, na época das armas de pau, no nosso bairro. E como o desporto e a cultura eram as grandes linhas de mobilização, eu fiquei na ação cultural. E, então, fazíamos ensaios de danças, de canto e, periodicamente, aparecíamos nos espetáculos que a Jotempela organizava no Cine Teatro de Luana. Naquela fase, quando entra para a fase adolescente, teve alguma interrupção nos estudos ou foi contínuo? Foi contínuo. Eu até cheguei a ser engraxador em 1973, numa perspectiva de assegurar... Os estudos. Alguma dinâmica escolar, mas dividindo o tempo. Como é que dividi o tempo? Sim, de manhã ia à escola e à tarde pegava na minha caixa, exatamente. Um bar piquenique... Ser engraxador de sapato, o que é que hoje... Qual é a melhor recordação? Porque dizem, e os meninos na rua dizem que, quando engraxam os sapatos, aqueles sem maia e eslábia, conseguem tirar grandes histórias dos clientes. Tem alguma? Não. Tinha clientes fixos? Bom, tinha clientes fixos porque nós girávamos à volta do bar piquenique. O bar piquenique ficava até perto da escola onde eu terminei o ensino primário, que é a escola do sindicato. Escola primária número 53, que tinha os anexos no sindicato. Então, no piquenique, a frequência constante era a dos militares. Então, a bota era mais cara, pedíamos um escudo, conseguíamos amelhar algum dinheiro e com ele fazíamos vida. E, nessa altura, já havia muitos salões. No bairro Capango, hoje... Salões de quê? Salões de dança. Com os nossos proventos, nós comprávamos discos como um aberto de sésamo a um salão. Em vez de pagarmos o bilhete, nós tínhamos acesso livre. O DJ não era rico, tinha que ter colaboradores. Então, essa compartilhação ajudava-lhe a aguentar a noite. Você considera-se um grande dançarino, Cajibanga? Bom, se me considero, eu faço alguma coisa. Até as danças de salão, eu aprendi muito tarde. Assim, de forma mais aprimorada, só em 1988 e no Egito. Bem, bem... Vamos... Devagar, exatamente. Antes de chegarmos ao Egito, o que é que queria ser quando era pequenino? Porque ele é licenciado em Ciências de Educação. Eu quis ser mecânico. E como é que vai parar a de Ciências de Educação? De mecânico para Ciências de Educação, para um professor? Pois, problemas dos encaminhamentos. Eu, em 1983, estava com 20 anos e era funcionário quadro da JMPLA. E, assim sendo, as linhas afins podiam ser as de Ciências Sociais ou de Ciências de Educação. Então, eu fui encaminhado para as Ciências de Educação. Não estou arrependido. Desportou-lhe o quê? Bom, essa necessidade de permanentemente transformar o homem, não é? Com algum conselho. E, como sempre, lidei com grupos, desde os 10 anos. Foi fácil a adaptação. E, mesmo lá na escola, essa linha cultural nunca esteve de fora. Organizava o Carnaval dos Estudantes. Entrei para a Associação dos Estudantes do Ensino Médio com a pasta cultural e pronto, fomos. E, então, o tato de transmitir sempre qualquer coisa esteve aí. Hoje, mesmo na rua, se alguma coisa está mal, eu paro. Perco algum tempo nessa perspectiva de que tenho que transformar. Porque, antigamente, dizia-se que se deve escrever o livro, se deve plantar uma árvore e fazer filhos. Mas, também, hoje, deve-se acrescentar essa trindade. É uma outra valência que é a da transformação. O Nimbondeiro não se abraça sozinho. Membro do CATE, Empreendimento e Consultoria dos Centros de Estudos Socioculturais de Benguela. O que é que este centro traz de novo? O que é que este centro traz de bom? O que é que este centro traz de inspirador para a província de Benguela? Deve ser um dos centros fora de Luanda, o único, que nos primeiros tempos, a partir de 2004, fez publicações. Publicou livros ligados com a investigação na linha pedagógica de professores do ICED. publicou livros que têm a ver com o empresariado, do tipo manual, indicativo. Então, nós estamos a falar de um centro tipicamente de investigação. Exatamente. Investigava e editava. Então, entre as várias coisas, enquanto editora, publicou 16 títulos até hoje. Mas tudo socioculturais? Tudo socioculturais. Mas só na zona aqui de Benguela ou de norte a sul de Angola? Não, na zona de Benguela com alguma incursão para o centro do país. Porque quando se fala do povo umbundo, pega-se no corredor. A sua abrangência de tudo que estiver... Há referências cá, mas tem-se a obrigação de chegar ao âmbulo, de chegar ao bié, para entender determinados fenómenos. Melhor, determinados fenómenos. Exatamente. Uma das suas obras literárias, que eu vou mostrar lá para casa, precisamente está relacionada com um trabalho bastante exaustivo. Eu acredito que este livro tenha sido um trabalho de investigação muito profundo. E é sobre esse livro que hoje me traz, que eu os fez com que eu trouxesse o Cajibanga até aqui ao estúdio, que é a Criografia Rural, que teve o profácio da nossa professora de dança, que é, se não estou... Agora esqueci-me do nome. Ana Clara Guerra Marques. Exatamente, a Guerra Marques, exatamente. De quem foi esse incentivo? O incentivo foi porque, desde sempre, eu dancei. Sim, até levava discos. Exatamente. Nós fomos a uma escola de iniciação e lá, por sociabilidade, nós aprendemos a dançar. Mas, na escola de iniciação, há instrução. É uma instrução, não só para dançar, mas também para ser político, para ser arquiteto, para ser caçador. Sério? Sim, porque é para isso que se vai. Um homem, na Lunda, no Moxico, no Kwan do Kubango, depois de sair da iniciação, está pronto para a vida. Não vai pedir casa a nenhuma instituição governamental. Ele próprio faz, não é a casa dos sonhos. E torna-se um homem. Exatamente. Independente. Mas ele recebe a licença de poder viver como quiser, dentro dos padrões socialmente admissíveis. Então, quando vim a Benguela, continuei a trabalhar nesse domínio da dança, preparava na OPA as crianças que foram para os acampamentos e, então, nós tínhamos a obrigação de recolha permanente da informação sobre determinados tipos de dança. No ICED, eu terminei o meu trabalho de licenciatura com um tema de dança. Qual foi o tema? É, o papel das danças tradicionais na educação das novas gerações. Bem, nós vamos já, eu vou explorar um bocadinho esse tema. Até porque eu vejo como um exemplo em Luanda e até porque sou também uma geração que está a começar a dar o contributo agora à nação. E temos muita pouca referência cultural relativamente às origens e oriundas de onde vêm as nossas danças e os nomes que essas danças têm em cada ponto do nosso país. No nosso país, exatamente. Não nos vamos aqui a aldrabar uns aos outros porque é um facto. Se nós ligarmos a rádio, a única música ou a única dança, música não, peço perdão lá para casa, a única dança que se conhece é o semba e o Kuduro. Pois, mas se calhar... Há uma particularidade aqui que torna e que leva com que o historiador ou o investigador vá até o mais fundo da história e perceber que a nossa origem não vem provavelmente do semba. Tem outras origens muito mais tradicionais, muito mais... Não, o semba caracteriza uma determinada região. Agora, as outras, como o Zaire, como o UIS, como a Lunda Norte, Malanjo, cada uma delas tem a sua especificidade. E no caso de Benguela... O que nunca é divulgado. Bom, a divulgação... Porque nas comunidades as danças e a vida continuam. As instituições tradicionais continuam a ser, digamos, a terem o seu papel e enquanto esse papel é evidenciado, a dança também aparece. Na época do nascimento, na época do óbito, na época do casamento, as danças são chamadas para poderem venerar o acontecimento. Então, o que devemos fazer e apelar é que os professores, neste caso, para as atividades extraescolares, em vez de ficarem ainda com o cancioneiro e também referências da época colonial, podem, a miúde, irem buscando referências que têm a ver com os povos que circulam a escola. Exatamente. Relativamente a este livro, a esta investigação que fez, focando-se na província de Benguela, qual foi das danças que mais lhe surpreendeu a nível de cultura? Onde houvesse uma história mesmo profunda, desde o nascimento até a morte? Bom, a que faz a capa? A que faz a capa que é... Exatamente. Esta é o Lundongo. A dança chama-se Olundongo. É oriunda de que zona de Benguela, de que área? Não, ela está presente em todas as comunidades de Benguela, menos a do Domba Grande, que não são povos umbundo, mas são povos relelos e são um subgrupo. O Lundongo. O Lundongo, exatamente. Essa dança era de guerreiros, sobretudo aqueles que serviam a corte, que eram mandados muitas vezes a fazerem assaltos para trazerem o gado para cá, porque a criação do gado é uma aquisição. E eles saqueavam o gado aonde? De regiões ao lado? No sul, exatamente. Iam buscar o gado lá. E quando o gado não fosse de negociação lícita, fosse de saque, eles no acampamento eram obrigados a fazerem essa dança. Se fossem três, cada um segurava em duas baquetas e batiam nos paus que atravessavam no chão, para dar a ideia de que no acampamento estavam mais de seis pessoas. E então, quem quisesse os perseguir teria que refletir. Teria algum receio, porque tinham noção que a aldeia estava cheia. Teve a perceção de que eram só dois, mas agora ali no acampamento há muita batida, é porque já são muitos e então eu desisto de perseguir. Portanto, era uma estratégia com que eles faziam. Hoje, essa dança deixou de ter essa função, é uma dança que é utilizada também nos óbitos, sobretudo de pessoas que fazem parte da corte. Qual é a importância da dança no óbito? É um momento de libertação. Na crença que se tem, os bantos têm, digamos, a sua ligação até aos mortos. O grau familiar se estende até para aqueles que já morreram. E então, na altura da separação, que é outro rito de passagem, os vivos pedem aos que já partiram antes do defunto atual para que o recebam. Entretanto, também pedem para que o defunto atual lhes deixe em paz. Então, libertam-se. Estamos a falar de um ritual de quanto tempo? Bom, até hoje ele é assim. Não, mas quando digo quanto tempo, a durabilidade do ato? Não, a durabilidade... Não, a durabilidade... Uma hora, duas horas? Sobretudo quando fazem o comba, não é? Exato. Depois de uma semana, varrem-se as cinzas e nessa altura eles precisam que cada um retome o seu ciclo de vida normal. E então, tem que se fazer isso. Os modernos e na urbanidade costumam-se ir à missa. Claro. Depois da missa, estende-se uma mesa. Exatamente. Embora o cristianismo seja uma religião visível para todos, os povos banto também costumam incluir. Nesse processo, incluem os seus antepassados. Para eles, são os santos verdadeiros. E é para eles que eles imitem a mensagem de intermediação. Estou aqui a falar para o povo umbundo. Neste caso, vamos nos lembrar das etâmbos. As etâmbos são pequenos santuários que as famílias têm e que muitas vezes o patriarca da família estabelece um monólogo de intercessão. Olha, estou aqui, vocês governaram bem ou sempre tiveram saúde, tiveram sorte na economia. Um papel como um soba da... Não, não. Um patriarca pode ser o chefe mais velho de uma família. Nas nossas famílias temos os nossos avós, os bisavós. Esses são o centro de conhecimento de tudo o que se passou na família. Exatamente. Então, eles é que têm as referências do que já foram. O conhecimento. E, consequentemente, são elas ou eles que pedem que os que já partiram façam a intercessão junto de Deus. Naturalmente, o mesmo Deus que o cristianismo apela. Apela. Só que, pronto, eles utilizam os seus patriarcas como santos. É essa linha de libertação que acontece. Nessa experiência toda que teve a oportunidade de observar e de absorver, teve necessidade de estar lá com eles em louco? Sim. Quanto tempo? Olha, o trabalho, na verdade, levou cerca de 19 anos. 19 anos, Cajibanda? Sim, 19 anos. 19 anos... Quanto tempo passava nas aldeias com estas comunidades? Se eu posso chamar o nome de comunidades? Bom, fazia incursões de fim de semana. Como é que eles o recebiam? São receosos ou desconfiados? Não, inicialmente, receiam sempre o que querem, então a pessoa tem que dar esse tempo para haver familiaridade, ao ponto, por exemplo, de eu ter um soba de tisoco lá no Dome Grande, o Soba Silva, ele é Cajibanga lá e eu sou o Silva, então temos uma aliança grande. E pronto, foi isso. Há bocado dizia-me, e eu não esqueci-me no início da nossa entrevista, que quando fez essa investigação das danças em Benguela, o único ponto diferente foi do Dome Grande. Por quê? Sim, porque são outros povos, não são o povo umbundo. Lá vivem povos de origem umbundo, que foram lá por ação da açucarera, mas o território em si era habitado por eles, que são pastoris, falam uma língua diferente. Qual é a língua? Lundombe. Portanto, eles são do grande grupo dos Mokubais e são Vandombe. Então, tem uma forma de vida diferente. Tem em outras instituições, não tem em batuque. Se olhar no livro, eles usam muito as palmas, os tacos, como instrumentos de fácil transportação por causa da sua ligação com o gado. Eles são nômadas, aprenderam a ser sedentários um pouco com essa situação. Eles não têm interesse em conhecer o mundo moderno, evoluído? Bom, a evolução é qualquer coisa que pode ser considerada como que conquista por ação própria. Dentro da cultura, temos processos que evoluem na presença das condições materiais. Se há bicicleta, todos usam bicicleta. Se a moto aparecer, a bicicleta fica de lado e assim sucessivamente. Portanto, as propostas das conquistas tecnológicas postas à disposição dos povos, todos eles fazem adaptação. Mas nunca perdendo a sua base, a sua identidade. Eles passaram a fazer agricultura agora, aceitaram sugestões tecnológicas para regar, primeiro com instrumentos um bocado manuais, como a cegonha. A cegonha é, digamos assim, uma técnica auxiliada por aquilo que em física aprendemos como alavancas, não é? Sim, sim. Para a pessoa não ter, despender tanto esforço ao tirar a água. Então, eles absorveram isso e agora, depois de terem interagido com várias organizações não-governamentais, que a miúde foram passando conhecimento sobre as tecnologias adaptadas, hoje, por si, e porque essas organizações já se retiraram no dombo grande, há lá uma rede muito grande de associações locais que trabalham para a produção e que são dinamizadas ou animadas pela ADRA. Elas negociam com doadores internacionais, têm uma cooperativa e vivem bem. Portanto, há muita gente analfabeta lá, mas sabem muito de gestão, de recursos financeiros e também de recursos que têm a ver com inputs agrícolas. Vamos falar, focarmos um bocadinho outra vez aqui no livro. Há bocadinho disso algo curioso e que eu queria logo fazer a pergunta de imediato, mas depois passamos para o dombo grande porque me chamou a atenção a uma particularidade que disse que era o diferencial aqui nesta zona. São povos que nunca tiveram aulas. De onde é que sai o mérito de autodidata que cada um tem em conseguir tocar um instrumento musical? Bom, o dom é natural e nós que estudamos pedagogia sabemos que quando o dom não é estimulado, ele morre. É como as línguas. A pessoa sabe falar uma dada língua, mas se ausentar do seu habitat... Perde. Perde, exatamente, porque é a prática que faz isso. Então, o dom está lá na vibração interna de cada pessoa. Isso de eu ter afeição pela dança, isso da querem ter afeição pela televisão ou pela administração ou gestão de qualquer coisa, é intrínseco. É algo intrínseco, exatamente. O resto é, digamos, retroalimentado com as propostas de estudiosos e, neste caso, a intelectualidade não tem nada a ver com a academia. A pessoa pode ser analfabeta e mais apresentar de forma lógica pensamentos que concorram para uma transformação e para uma organização que pode ser admirada. Os nossos estados políticos que tínhamos tinham auto-organização. Vimos o exemplo da Rainha Ginga, que conseguiu fazer coligações, conseguiu convencer outros povos a fazerem junção, coesão para contrapor a uma invasão. Então, eles, assim mesmo, obedecendo a sua vibração interior, foram aprimorando os instrumentos, os passos. E eles não descompassam quando dançam. Fazem até jogos numa procura de simetrias, tipo zero, não é? Quando se bate em palmas, as pessoas têm que fazer o mesmo. O movimento do pé. E só se ganha, se eventualmente... Talvez o mesmo pé for igual. Exatamente. Então, eles fazem isso. E então, temos uma infinidade de instrumentos que, se utilizados hoje na produção musical, nós teríamos proximidades de sonoridades com as que estão na África Central. Exatamente. Falo de uma tisumba. O que é tisumba? Tisumba é um cordofone. Portanto, ela é... É um instrumento musical? É um instrumento musical. Ele se parece com uma guitarra, só que ele é mais abaulado e é tocado por cima, não é? E tem, digamos, um... Não tem trastos, mas tem afinadores. Ok. Que são curvos e que se encaixam na caixa de ressonância. Dezenove anos que fez o livro, levou dezenove anos para fazer coreografia rural. Porquê que o prefácio foi feito pela professora Guerra Marques? Nós estamos numa perspectiva de perpetuar e também de nos aproximarmos aos padrões que os outros utilizam. É um livro de ciência e a ciência tem que obedecer as normas. Alguns padrões, exatamente. Exatamente, que é para estarmos em harmonia. Exatamente. Para não estarmos com discrepâncias nem pouco com poderes de nivelamento de outros sobre nós. Então, precisávamos de saber de uma estudiosa, como é a professora Ana Clara, que faz um outro tipo de dança. Dança, sim. Porque essas nossas danças, na perspectiva europeia, não são arte. Mas como é que não podem ser arte... Qual é a dança da professora Ana? É contemporânea? É contemporânea, exatamente. Como é que não podem ser arte se o bailarino se esforça? Se o bailarino faz rodopios com uma pessoa que não aprendeu aquilo, não consegue fazer? Portanto, alguma coisa está errada. É por isso que temos que fazer essa reinscrição e nos contrapormos com quem ventilou essa ideia de que o que nós fazemos não é arte porque não temos escola. Não tem técnica. Técnica tem. Não, para outra interpretação. Isso é convencional, exatamente. Isso é convencional, não é técnico. Não é técnico. É tradição, mas na Mastalide é técnica, de certeza. Exatamente, é técnica, exato. Eu sei que é amante da dança. Acabou de dizer, a sua investigação, precisamente para entender os povos, começa no ponto da dança. E é a dança que depois faz-lhe entender a dinâmica e a vivência e até o comportamento das comunidades em determinados pontos de conselhos, assim se pode dizer, da investigação que fez. Mas dedicou-se e dedica também à divulgação do teatro, da dança em teatro. Como é que conseguiu fazer essa compilação, Cajibanga, de levar determinadas culturas, determinadas danças e implementá-lo dentro do teatro? Bom, em 1984, e isso também por uma influência televisiva, a vossa congênere, TPA, tinha um programa de explosão. Era basicamente o programa de exposição cultural artística. Iam para lá músicos, iam para lá bailarinos e aqui havia jovens que tinham esse sonho de um dia aparecerem na explosão. E então promoviam-se concursos cá para se encontrar o melhor. Foi nessa altura que apareceram umas meninas, todas marias, e pediram ao Cajibanga que pudesse dar um apoio. Uma orientação. Mais patrocínio, compraram o tecido para fazerem a vestimenta e irem para o concurso. E ganharam. Eu aceitei, exatamente, ganharam. E, ato contínuo, dissemos que não devíamos parar. E então começamos a procurar. Transformou-se então em padrinho desse grupo. Padrinho inicialmente, enquanto dançavam música ligeira. Mas, um ano depois, nós decidimos que devíamos ir para as raízes. Porque o que andava em voga era a breakdance. Sim. A breakdance ia durar pouco tempo. E pronto. E é uma influência estrangeira, não é? Exatamente. Então, falamos com a empresa Confessão Esquinas na época. E porque a lei também permitia que as empresas pudessem fazer apadrinhamentos, ela nos acolheu e com ela nós começamos a fazer a divulgação tradicional. Dança tradicional e o teatro incorporado. Mas o teatro aparece mais evidente quando a guerra se acentuou, os deslocados vieram para os centros urbanos. Hoje onde é que faz essa divulgação? No meio rural. No meio rural. Hoje, no meio rural. Leva peças de teatro com dança para o meio rural. Peças de teatro. Como é que eles aceitam? Como é que eles absorvem? Estamos a dinamizar uma educação ambiental junto de duas escolas. Eu, quando falo isso, o grupo Bismas das Acácias está a fazer isso. Junto de umas escolas primárias no Cobal e no Caimbambo. Mas também tem núcleos de jovens que dinamizam a educação sanitária na Ganda, no Caimbambo e no Dombo Grande. E com esses núcleos se faz uma parceria. O GAS, que é o grupo África Gruperna, faz um apoio através de um projeto que é renovável e se vive assim desde 1996. Esse, eventualmente, há de ser o último. Chama-se GAS? GAS. 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 Exatamente. Esse é que apoia essas ações. Então, os colegas que fazem a dança e que fazem o teatro levam para, digamos, para o interior essa diversão e educação no sentido de algumas coisas serem vencidas. Como é o caso do uso da camisinha para o combate ou prevenção do HVC. Ou seja, vocês levam conhecimento através do teatro e através da dança. Da dança, exatamente. A sensibilidade, a sensibilizar a cívica, o civismo. Exatamente. Que bonito. E também a educação ambiental. Faz-se muito corte de lenha, não há reposição. Então, costumamos entregar plantas, em coordenação com as edas municipais dessas localidades, estamos a dizer, para que as crianças, essas que vão cuidar do país amanhã, tenham o hábito de replicarem tudo o que cortarem. Então, consideram a ideia de saudável. É que bonito. Kajibanga, nós estamos a fim de dar a minha segunda parte, o Fair Play. Mas eu não queria terminar sem uma palavra sua, sem uma opinião sua, enquanto diretor provincial da cultura. Hoje, como é que vê a parte cultural, no seu ponto mais diversificado, porque a cultura é ampla, em Benguela? Bom, a cultura tem dinâmica. A religião está aí, os nossos hábitos e costumes estão aí, as nossas vestimentas estão. Temos esse problema no domínio artístico. Portanto, os criadores de arte têm alguma dificuldade, pesando o facto de que, na Primeira República, o Estado assegurava tudo, na segunda, passamos para a economia de mercado e só temos, basicamente, o país desde 2002. Dois, sim, exatamente. Então, há um aprendizado por se fazer, até porque os promotores anteriores, uns esmureceram, outros desistiram. Então, temos novos promotores. As empresas têm a grande dificuldade e que seriam eles os grandes, exatamente, suportes de toda essa dinâmica. Então, a política existe, costuma ser divulgada e pede-se apoio que a própria sociedade concorra para a materialização dessa política. Mas já que se começa a vir essa sensibilidade aqui na nossa sociedade de Benguela, faça essa questão cultural, essa diversidade. Nós temos, assim, em estatística, acima de 300 e tal artistas, temos acima de 20 e tal grupos de teatro ao nível da província, mais de 50 grupos folclóricos. Significa dizer que, nas comunidades, isso existe. Agora, precisamos é de ter mais espaço. Os espaços seriam os festivais. Os festivais não precisam de ser, por exemplo, só provinciais. Eles podem ser escolares. Claro. No fecho de cada ano letivo, os diretores de escolas que têm escolas vizinhas podem promover. Nas áreas em que estão, promover e trazerem. Festivais interescolares vão concorrer, de facto, para a retroalimentação do ego artístico. Exatamente. Eu espero que essa mensagem consiga ser abraçada para quem estiver a ouvir hoje. E, de facto, quem tem que estimular somos nós, os órgãos de comunicação, as escolas, o vosso apoio também a nível da cultura das províncias. As empresas que, de muito, muitas delas engajam e têm grande preocupação, porque há empresas que têm essa grande sensibilidade na divulgação cultural nossa, da Angola. Cajibanga, eu agradeço imenso a presença aqui no nosso estúdio. Cajibanga já é um irmão da casa. Exatamente. Foi muito bom ter esse conhecimento mais aprofundado. Tínhamos muito mais aqui para falar, muito, muito mais. Mas não é outra oportunidade que devemos ter, porque eu sei que ainda há uma obra que está ainda por vir, chamada? A Cocota. Portanto, é uma co-co-edição. Pronto. E não vou falar dela agora, porque ainda tem fase de investigação. Eu agradeço imenso a essa presença de Fair Play. Estou muito agradecida e tudo bom. Cajibanga. Também nós agradecemos e um grande abraço para toda a gente que concorreu, porque essa obra não é do Cajibanga, é obra também da comunidade. Eles são os detentores do conhecimento. Nós apenas servimos como os animadores. Vou lançar-lhe um desafio, um dia convidar-me a ir a uma comunidade dessas, para ouvirem louco as tradições. Sem problemas. Amanhã, se tiver tempo, eu irei ao Caimbam. Carta aos espectadores, chegamos ao fim de mais um Fair Play. Caso queira rever essa nossa entrevista, pode ir até o nosso site, www.tvzim.com. Pode-nos acompanhar também na nossa página do Facebook, Fair Play. Desejo-lhe uma ótima semana de trabalho. Boa noite. Fair Play Patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker Tchau, tchau.